Olá, bom dia! Hoje é 19 de maio de 2020. Seja bem-vindo ao Orofino em Campo. Esse que é o programa da Orofino, a empresa com o propósito de reimaginar a saúde animal. E a gente quer te ajudar a reimaginar a sanidade da sua granja. Você está fazendo o controle da circovirose suína? Bom, então você vai ver agora um exemplo de uma granja de Ponte Nova, região de Minas Gerais, que faz o correto controle, a correta prevenção. É dia de vacinação na granja Casimiro, que fica na região do Vale do Piranga, na zona da Mata de Minas Gerais. Em 2002, os leitões da propriedade do Tarcísio tiveram circovirose. Desde então, ele faz o manejo para a prevenção da doença nos animais. Desde 2002, quando fez o diagnóstico de circovirose, demorou a ser feito o diagnóstico, tivemos muito problema. A partir do momento que iniciamos a vacinação, os resultados melhoraram muito. É uma doença que trouxe um prejuízo econômico muito grande em todo o mundo e que, graças à tecnologia e aos vários estudos durante todos esses anos, nós conseguimos combatê-la com a prevenção através da vacinação. A vacinação acontece logo no dia da desmama, quando os leitões vão para a creche. A granja Casimiro usa safe-sus-secovírus. É a primeira vacina recombinante do mercado obtida através do tipo B, que é o PCV2B, que está dentro das realidades das granjas. Um manejo obrigatório em todas as granjas para garantir a boa produtividade. Na nossa região aqui, se não fizer a vacina, trabalha mal. Os resultados são muito ruins. Então, recomendo. Eu acho que nós somos obrigados a fazer a vacina. Então, vem cá. Você quer saber mais sobre a safe-sus-secovírus, a vacina da Orufino para a prevenção da circovirose? Então, olha só. Mande um zap. O zap está aí na tela. O 169-8181-8687, que a gente te explica tudo, viu? Bom, agora a gente tem a participação do time de atendimento ao cliente essa semana compartilhando dúvidas sobre silagem. Tem mais uma para a gente hoje, né, Ana Paula? Oi, Ju. Oi, pessoal que está assistindo a Orufino em Campo. Vim aqui compartilhar mais uma dúvida que chegou nos nossos canais de atendimento. E a dúvida é a seguinte. O cliente está querendo fazer uma silagem de cana-de-açúcar e quer saber qual inoculante que ele deve utilizar. Bom, quando a gente fala em cana-de-açúcar, a gente tem que lembrar que vai ser uma silagem com alto teor de açúcar, com alto teor de matéria seca e baixa umidade. Então, para isso, o nosso inoculante ideal é o Silosolv-AS. Obrigada, Ana Paula, pela sua participação. A Ana Paula e a Juliane Pires estão a todo vapor no atendimento ao cliente. Pode contar com elas. Pode mandar perguntas que de segunda a sexta, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde, pelo horário de Brasília, elas respondem para você. No próximo bloco, o assunto do Orufino em Campo é indução de lactação. Tema bom, hein? Eu tenho certeza que você vai gostar. Então, não saia daí rapidinho. A gente volta já já. Colosso FC30 é potente no controle de parasitas no gado. A base de Fentium, cipermetrina e 30% de clorpirifós controla carrapato, bernes e moscas dos chifres. O Colosso FC30 pode ser utilizado com segurança no banho de imersão. O produto espalha por todo o corpo do animal e garante um controle mais eficiente dos parasitas. Colosso FC30. Mais concentração e eficácia. Mais Colosso para os seus resultados. Proteja seu rebanho com o melhor indectocida. Proteja com Master LP, a ivermectina 4% da Orufino Saúde Animal. Master LP combate parasitas internos e auxilia no controle de parasitas externos, proporcionando produtividade. Retenção de receita não obrigatória. Eficiência é com Master LP. O rebanho bovino brasileiro chega a um novo patamar no controle parasitário com o Evol, a nova marca da Orufino Saúde Animal. Reunindo na mesma formulação, dois princípios ativos, a ivermectina e o sulfoxo de albendazol. Único no mercado de indectocidas, o Evol age em todas as formas e fases dos vermes. Além de controlar bernes e carrapatos, Evol, a marca da evolução dos endectocidas. Com a Ractopamina da Orufino, seu suíno vai valer mais do que pesa. Ractosuim é bom negócio na terminação. Possibilita melhor conversão alimentar. Mais carne magra e carcaça de qualidade. É resultado comprovado e mais valor por quilo de suíno abatido. Ractosuim. O aditivo nutricional absoluto. Superion é a solução da Orufino Saúde Animal para o controle eficiente de carrapatos, bernes, moscas dos chifres e tratamento de bicheiras. Com formulação pioneira de dois modernos princípios ativos, o Fipronil e o Fluazuron, o Superion age rápido e por longo período com fácil aplicação, evitando o estresse do animal e facilitando o manejo. Quando o problema é grande, a solução tem que ser superior. Superion. Orufino em Campo está de volta e vamos falar de indução de lactação? Pois é, você deve ter estranhado esse termo, mas é possível sim induzir a lactação de vacas que não ficaram prenhas por alguma falha reprodutiva. Então olha só como que faz nesse exemplo que vem lá de Santa Catarina. O Vale do Braço do Norte é considerado a segunda maior bacia leiteira de Santa Catarina. A produção média diária é de 500 mil litros de leite e soma mais de 4 mil produtores. Na propriedade da família Vespa, o que fica em Rio Fortuna, são 36 vacas de hérsei em lactação, produzindo em média 15 litros de leite por dia cada uma. A raça é muito utilizada na região por ser bem adaptada ao relevo montanhoso. Além disso, tem alta produção de sólidos. Acho que é um animal de tamanho menor que facilita muito a nossa propriedade por ser maio de muito muro. E ainda produz bastante, é uma produção muito boa ainda. E tanto pela sanidade, que ele é um animal muito mais rústico, que facilita bastante. A propriedade usa as soluções da Urufino Saúde Animal para controlar a mastite, a linha de reprodução para fazer a inseminação artificial em tempo fixo e o protocolo de indução de lactação, que tem ajudado muito com os animais que apresentam alguma falha reprodutiva e não emprenham. A indução de lactação, a gente tem uma eficiência comprovada, é médio de 85%, com a produção leiteira entre 70% a 80% da lactação interior. Então, ele se mostra uma opção extremamente viável, as propriedades que chegam aí com as vacas ao final da lactação sem terem emprenhado. Nós chegamos a fazer a indução num animal, que era um animal jovem, por nós ter poucas vacas, nós induzimos a lactação e ela produziu uma quantidade bem acima do que nós esperávamos. E o mais surpreendente foi que na gestação seguinte, está na segunda gestação, já depois da lactação induzida, e não teve problema nenhum. Tanto foi feita a inseminação e emprenhou tranquilamente. A família Vesfal produz cerca de 18 mil litros de leite por mês. Com os investimentos em sanidade e tecnologia, a propriedade está entre as mais rentáveis da região. Eles conseguem chegar nesses resultados sempre com trabalho de prevenção, então sempre estão com o trabalho adiantado para poder chegar nesses resultados. Assim, a gente conseguiu fechar ano passado com 1,3 coberturas por animal no ano e um DEL médio em torno de 180 dias. O Jamir é veterinário da revenda Amigos do Campo, que oferece assistência técnica aos produtores. A empresa é parceira da Orofino e juntas ajudam a família Vesfal e muitas outras a desenvolverem a atividade pecuária na região. Um parceiro importante da região, que é através deles que a gente consegue difundir todo o nosso trabalho, o trabalho dos nossos parceiros, então é extremamente importante a opção dela em trabalhar com o Orofino. Essa linha de produtos da Orofino vem fazendo toda a diferença para nós aqui na produção. Você quer saber mais sobre esse protocolo de indução de lactação? Mande um zap para a gente. Bom, vamos voltar a falar de silagem no Orofino em campo, porque quem também tem compartilhado algumas dicas é o Fernando Polizel, médico veterinário e analista do Departamento Técnico. Fernando, o que você trouxe para a gente hoje? Eu sou o Fernando Polizel, sou médico veterinário, analista do Departamento Técnico do Orofino. No vídeo anterior eu comentei alguns usos e benefícios de utilizar a nossa ferramenta, a nossa tecnologia do Silosolv MC, o nosso inoculante. E além de melhorar a fermentação, ele causa uma rápida queda no pH, ele melhora a recuperação de matéria seca na silagem e realiza ainda o controle de costrídeos e diminui a porcentagem de amônia da sua silagem. Além disso, um grupo de pesquisadores realizou um trabalho mostrando que há ainda um incremento de produção para bovinos de leite, onde esses animais chegam a produzir até 800 ml de leite por vaca por dia. Quer saber mais sobre os benefícios de utilizar a nossa tecnologia, o Silosolv MC? Venha conferir nossos materiais técnicos e nossos artigos científicos. Um grande abraço e um bom trabalho a todos! Obrigada, Fernando, pela sua participação. Então, você pode saber mais informações sobre os inoculantes da Orofino acessando orofinosaudeanimal.com ou baixando agora no seu celular o aplicativo da nossa empresa. É a Orofino na palma da sua mão, literalmente, viu? Você não paga nada e tem para iPhone e tem também para Android, certo? A gente vai ficando por aqui, amanhã já é quarta-feira, né? E, claro, tem Orofino em campo. Eu vou estar aqui esperando por você. 11 e meia da manhã e 5 e 5 da tarde, pelo horário de Brasília, na telinha do canal do Boi. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho